Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de gestão municipal da Unicentro. Eu sou o professor Marcos, coordenador desse curso. Nesse ano de 2020, nós iniciamos a quarta oferta dos cursos do PNAF. O que que seria o PNAF? O PNAF é um programa nacional de formação em administração pública, e ele é composto por três especializações, né, especialização em gestão pública, gestão pública em saúde, gestão pública municipal, e também por uma graduação, bacharelado em administração pública. Esses quatro cursos formam o PNAF. Nesse ano de 2020, nós estamos com a oferta do curso de gestão pública em saúde e gestão pública municipal, o qual eu coordeno nesse momento. Digo isso para destacar que nós já temos aí uma longa história na formação de gestores públicos. A primeira oferta se deu no ano de 2009, e de lá para cá nós aprendemos muito sobre a oferta da modalidade à distância, né, de forma que, nesse momento em que eu dou as boas-vindas aos alunos, eu posso dizer que, a partir desse momento, vocês passam a fazer parte de uma instituição que preza pela qualidade do ensino, seja em qualquer modalidade, no presencial e até mesmo no ensino à distância. A Unicentro é uma instituição que ela tem se tornado referência na modalidade IAD no Estado, no Brasil, e até mesmo internacionalmente, ela tem sido reconhecida pela sua qualidade e seriedade com que ela oferta esses cursos. Nessa atual oferta, que se inicia agora, nós vamos no curso de gestão pública municipal. Estaremos atuando no polo de Apucarana, Campo Largo, Céu Azul, Guarapuava e Tamarã, né. A todos os alunos dessas regiões, eu comentei as cidades, mas são alunos que fazem parte dessas regiões, a todos os tutores, coordenadores de polo, né, sejam muito bem-vindos, né, nesse início de curso, nessa primeira disciplina. Em breve, estaremos disponibilizando no Moodle, né, a todos os alunos, o meu contato pessoal, né, e me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, sugestões, reclamações, né, sobre o nosso curso. Será um contato, será um, vou passar meu telefone, meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo sempre que necessitar, tá certo? Então, novamente, eu gostaria de dar as boas-vindas, em especial aos alunos, mas também aos tutores e aos polos que, a partir de agora, passam a fazer parte do grupo de polos que atuam na Unicentro, ok? Muito obrigado. Obrigado.